Segura, Danilo, cadê os vídeos? Agora vamos fazer uma música do nosso CD Lançamento, o CD é Ana Lima, tá lá no YouTube, no Instagram Suamusica.com Doença de Amor Bora simbora, menino Quem conhece? Arrocha! Ana Lima, vivo com você! Arrocha! Ei, ei, ei Não tá resolvida a nossa relação Ei, ei, precisamos Vamos conversar Agora! Ei, ei Não tá resolvida a nossa relação Ei, ei Precisamos conversar Segura! Águas passadas não houve moinhos Queremos nos acertar Eu só quero me entregar Quem sabe levanta a mão e canta assim Quem diz que doença de amor não tem cura? Quem diz que saudade e solidão não se acabam? Quem diz que doença de amor não tem cura? Quem diz que doença de amor não tem cura? Quem diz que doença de amor não tem cura? Quem diz que saudade e solidão não se acabam? Ei, ei, ei treze Ei, ei, ei Precisamos conversar Ei, ei, ei Ei, ei, ei Quem diz que doença de amor não tem cura? Quem diz que saudade e solidão não se acabam? Quem diz que doença de amor não tem cura? Quem diz que saudade e solidão não se acabam? Quem foi que diz? Quem diz que doença de amor não tem cura? Quem diz que saudade e solidão não se acabam? E quem nunca amou? E quem nunca errou? Segura o meu Miguel e o verso! Vamos lá, se bora, Princesa Isabel! E aí E aí E aí